Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Mano, hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Tower Defense, mano, mais um vídeo usada, mais um vídeo top pra vocês, tá ligado? E mano, hoje, velho, ontem na real, a Star Tower Defense atualizou, mano, muita coisa nova adicionada, muita coisa legal e cara, eu já tô pegando dica com o cara pro player aí, vou trazer um vídeo dele jogando com vocês pra ele poder me ajudar e, mano, também ajudar vocês. E cara, já tá me dando várias dicas e eu quero lembrar que eu tô postando dois vídeos de Roblox aqui no canal, então já ativa a notificação, porque mano, vídeo todos os dias, vídeo top. Cara, com a atualização, saíram alguns códigos, alguns códigos que eu vou deixar aí na descrição, o primeiro é esse aqui ó, já deu 150 pro pai e também esse daqui que vai dar mais 150 pro pai, o código tá aí, caso você ainda não pegou, queira testar, tá aí na descrição. E mano, eu tô aqui com pressa porque tá a Ryuga, que acho que é esse o nome dela, e esse pro player falou pra mim que é muito bom eu pegar ela, então eu vou girar aqui agora e eu espero que... Ah, já veio de primeira, Ryugo, ó, mano, já pegamos ela azada, hein? Ah, não tem problema, a gente girou 10 vezes, já peguei, então tipo assim, mano, tamo com a Ryuga, ele falou que é bom pra me ajudar agora no começo, então eu vou continuar com ela e vou testar ela e vamos pra cima, tá ligado? Veio mais uma, foi a dica que ele passou pra mim, tá ligado? E mano, tô feliz, tô curtindo pra caramba o All Star, mano, tô aprendendo muito com vocês, principalmente com vocês que comentam aí embaixo, sempre tão ajudando a gente, mano, vocês são incríveis, tá ligado? Mentira, ganhei o King, mano, ganhei o King, ah, ele é 8%, tá da hora, bom, é a Mikasa isso daqui? Mano, parece a Mikasa, tio, sobrou 270, e mano, eu andei jogando um pouquinho também, é, um pouquinho, cara, eu tô pensando em, por enquanto, fazer, é, como se fosse, é, uma espécie de uma minissérie, vamos dizer por assim, minha chegando ao PRO, é, se eu posso dizer dessa forma, porque tem muita coisa, eu andei, é, perguntando, tentando entender um pouco mais sobre o jogo e eu quero esperar a nova loja, veio o Kuririn, a Sakura, é, eu não sei se veio tão bom essa loja, mas, né, cara, vamos embora, eu quero, eu quero muito testar, é, essa nova personagem, a Ryugo, e mano, eu vou testar com vocês, já peguei até mais gema aqui, e cara, eu quero testar, eu vou entrar na partida e eu quero ver se ela vai fazer a diferença ou não. Bom, rapaziada, estamos aqui agora, eu já coloquei a Ryugo, e eu também coloquei aqui, pra ajudar a gente, coloquei aqui o, o Tatsu, e agora, eu quero ir lá e ver como vão funcionar as coisas. Laurinho e Monteiro estão comigo, e estão preparados, galerinha, partiu o Modo História? Partiu! Então? O que é o Monteirinho? Você pode esperar um minutinho, né, deu um minuto, tem uns 10 segundinhos que eu já colo lá no Modo História. Caiu do jogo. Não, eu tô aqui já, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô entrando lá. Bom, se tudo estiver correto, agora a gente, porque eu estava ensinando a Laura a, como eu posso explicar, eu estava ensinando a Laura a jogar, amorzinho, eu sou mais pra esquerda. Aí, acertou. Você fica aqui, o meu lado não entra. Bom, vamos embora, iniciei. O cara vai entrar, o cara vai entrar. Ô, ele já tem a espadinha roxa, hein? Ele tem a espadinha roxa. O que é aquilo, a espadinha roxa? Não sei, você só falou aí. Esse é qual, João? Eu achei que era o Elton. Esse é o level 3, Monteirinho. Ah, poxa. Mas, pô, a gente levou fácil, né? Um, dois, não tem mais. Ah, que a gente vai perder. Bom, falaram pra mim que ela, na verdade, eu não vou fazer... Será que eu coloco? Não, não vou colocar, não. O quê? Vou colocar o Gocuzinho aqui, porque senão o Monteiro vai monopolizar tudo ali. Ah, sim, Monteiro, deixa as pessoas também. Ele alimentou o dele, ele tá dando um pouquinho menos de dano que o meu, mas tá dando dano. Nunca, eu não fiz essas coisas. Eu não faço essas coisas, João. Não. 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 Pode colocar o seu aqui no cantinho. Tá, agora eu vou colocar ela. A bendita, eu quero ver se ela vai ser boa. Vamos ver, vamos ver. Eu só tô esperando dar a grana. Tá, vamos lá. Colocada. Vixe, ó, que gachones. Ela é bem gachones. Quanto que ela dá de dano? Ela dá 15. Dá 15, pô. Eu vou dar... Ah, putz. Ah, eu ia falar que eu ia dar upgrade nela, mas eu acho que é melhor dar upgrade no Goku, mano. De verdade? É, tu que sabe. O Gocuzinho já vai dar aquela sustância. Vocês acham que no começo é melhor colocar a personagem ou dar uma upada? Meio, meio. Meio, meio? É, tipo assim, acho que é bom agora dar uma upada, tu. Tu, agora acho que era legal dar uma upadinha. Talvez colocar mais um, mas começar a dar uma upada. Bom, minha opinião. Aham, beleza. Eu vou dar upgrade na Hugo, ó. Já, já tá sumindo ali. Tipo, você pode... O quê? Não, eu tava lendo ali em cima que apareceu uma notificação. Você está sendo hackeado. Clique aqui para aceitar. Nossa! Você é doida. Ela só deu uma espadada, maluco. Sério? Ela tirou um quanto de dano? 38, ó. Quando as tropas começam a passar ali, papai, só vai ser espadada no fígado. É, o Naruto comparado a ela é bem fraco, né? É. Só que o Naruto range do Naruto é maior. Só que o ataque dela, a velocidade do ataque dela também, ela é bem mais rápida. Aham. Cara, é engraçadinho que se você passa o nome ali em cima, dos personagens, tá escrito, ó, tipo, Laura Maluf. Olha lá. Mano, é muito bem feitinho o negócio, mano. É, é um jogo que a gente tava conversando sobre, que eu falei, é um jogo que dá pra ver que os criadores têm um cuidado muito grande. Vou colocar outro, ó. Uma de cada lado, fí. Ali vai ser o Corredor da Tortura. É quanto cada uma? 400. É mais caro que o Cocu Preto. Que o quê? Cocu Preto. É o nome dele no jogo. Tá? Você viu o Rodopica, ela deu? Não. É que os personagens não estão chegando. Cara, pra último level dela é 1.750, você acredita? Ah, é mais barato que o... que o Goku. O... 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 o Goku Preto é 1.500, o último. 1.500. Ah, não. É carinho, então. É que na real depende, João. Tem alguns personagens que tem quatro bagulho pra evoluir e tem uns que tem três. Tipo, o do Goku é primeiro 400, depois 750, aí depois vem 1.000 e depois 1.500, eu acho. Vou... vou upar... vou upar ele ou por ela? Mano, vou upar ela, véi. Ó, o dela é uma... Olha lá, ela mudou de roupa. Não. Mudou. Olha as duas, a diferença. Ela tá mais escura. Ela mudou de roupa? É verdade, ela ficou com a roupa preta. Ela tá com a roupa mais dark. Eu acho que ela tá brava. Por que tu não coloca mais? Mano, o... o Naruto pra upar é 1.800 pro último level. Ah, ela não... E ele nem dá... Ela não tá nem atacando. Eu tô dando os upíquitos nela. É que tu tá dando dano, né? Eita, poxa! Ó o furacão. Nossa! E você vê que ele faz o barulhinho da faca? Aham. Caraca, que da hora. Por que a Laurinha... A Laurinha não vende esses Naruto aqui e coloca ela, que é mais forte? Mas a Laurinha não tem ela. De onde que você tirou que ela tem? Não, pra você colocar no lugar. Ah, não. Deixa ali. Não, não, não. Pode... Não, pode deixar. Oxi. Pra você ter noção, os personagens não estão nem chegando ali. As tropas não estão nem chegando nela. E quando chega, é só o furacão. Fih, é só a espadada. Pode pedir a outra? Ah, já manda, já. Já vem tudo, tá? Já manda. Vamos embora. Vem, vem, vem. É vral, é vral, vral. Na diagonal. O que é isso, Jãozinho? Musiquinha. Sua. Ó, acho que a gente tá bem, viu? Vou ser bem sincera, assim. Hum, tô gostando, tô gostando. Naquele pique. Daquele jeitinho. É que o pai ainda não tá nem apelando, entendeu? Seu pai apelado, nossa. Ah, que pai, meu filhinho. Seu pai apelado, gente. Ah, meu filhinho. Vai contar a história pra boizinho dormir? Tá ligado, né, Jão? Uhul. Olha lá, fazendo uhul, amor. Fazendo uhul, não sabe nem o que tá fazendo. Agora. Ó, acho que agora ela começa a dar um dano, hein? Será que eu vou passar o Monteiro? Ó, frio. Fih, ela não para, não. Caraca. Ela tá furacosa ali. Ó lá, 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 lá. É o Brave Blade. É o Brave Blade. Mano, olha como meu dano subiu, velho. Caraca. Acho que eu vou ter que tomar minhas providências. Toma, vai. Vamos ver qual são. Tomar minhas providências? Pode tomar. Qual que serão suas providências, cara, o Monteiro? Mano, olha isso, velho. Ou quando ela tá escurando, olha. Mano, olha, olha, olha o meu dano subindo. Olha isso. Caramba, ela é muito OP, tio. Na moral, velho, cara. Ó, pesaça, ó, pesaça. Ela é baído, eu me lasquei. Você lascou mesmo? Ó a quantidade que nasceram ali. Nasceram várias em Monteiro. Eita. Mano, cara, se chega os personagens ali, dá muito dano, mano. Preciso tomar minhas providências, só que eu tô sem dinheiro. Olha isso, velho. Mano, muito, muito. Mano, dessa vez as tropas não estão nem passando, tio. Ó. Ui. Ó, já chama a próxima. Acho que é por isso que a tela é muito boa, né? Então, o que o nosso propleiro passou aí pra gente, acho que está correto, hein? É, eu tô achando também, velho. É por nada não. Mano, a vantagem que eu tô abrindo de dano na frente do Monteiro é, tipo assim, uma vantagem que, olha... É a senhora vantagem, é a senhora. É a senhora. É a senhora. Olha isso, mano. Tipo assim, o dano não para de subir quando chega a tropa ali nela. Nossa, e agora as três? Nossa, olha o meu chimpi. Eita, poxa, olha o dano subindo. Amor do céu. Eita. Ainda tá com mais 10 mil. Manda vir, manda vir. Ó, tem que sair. Chocada. Ó, olha elas nascendo ali, Monteiro. Ó, tem várias. Amor, olha o seu pé subindo. Eu rodei. Nossa, a gente tá até chamando de XP, não é nem XP é dano. Nossa, não tem como ver nada ali, mano. Tudo branco. Ela monopolizou ali, ó. Olha isso. Meu, 50 mil, véi. Já era em Monteiro, empatou, hein? Eu tô ligando. Ele tá morto triste, tadinho. Eu acho que eu... Mano, eu acho que eu consigo passar esses negócios sozinho desse jeito, assim, ó. Não sou pra mim. Muita coisa, muita coisa. Muita, muita. Tipo, olha, mas a diferença... Vocês ainda estão fazendo os negócios, dando upgrade? Eu cheguei no máximo. Será que o chefe vai conseguir chegar, pelo menos ali? Colocaram o nome de James. Mano, a vida dele, ó, derretendo. É, deu pra ele não. O Monteiro só consegue dar dano porque ela não tem como ela ficar lá do ladinho da nave. Porque se desse... Nossa, você ia... Ganhei um soldado alienígeno. Ai, é bom. Já tem um tantos desse. Já tem um tantos desse. Já tem um tantos desse. O Gokuzinho, amor. Aham. Eu quero comprar o Gokuzinho. Ah, eu quero só um personagem novo, véi. Só isso. Mano, o Goku tem que ser o... Ah, Jesus. Fui pra level 7 só. Só subi um level nesse. Então, level 11. E a loja, hein? Olha, tem personagem inter... Aquele... O Asta tá na loja, amor. É interessante. Será que eu tento? Quem? O Astra. O Asta. Não sei. Ele tinha falado que esse era bom e o... E o coisa. Ué, mó legal, mano. O joguinho. Vai lá, Laurinha. Chegou a hora de rodopiar, hein? É só clicar em invocar. Clica no de 450. Tá, ali. Dez vezes invocar, né? Ai, meu Deus. Não. Veio o Veco. Ganhou ele? Veio o último. Veio o Asta. Vamos ver. Ele de novo. O Veco de novo. O Veco de novo. O Lex, que é do... O Capitão Levi, de Attack on Titan. Não sei quem é. Mas eu sei que é de um anime que eu já vi. O Levi. Já vi, não. O Levi de novo. O Levi de novo. Caramba, três Levi. O Veco de novo. É, foi isso, galera. Que isso? Mas peguei o Asta. Que boatos que ele, pra início, assim, é muito bom. Bom, agora que o Laurinha tá de personagem novo, partiu. Rolezinho com a galera. Ai, partiu. Será que ele é de frente, de cima, de baixo? Como que é? É, eu não sei, amorzinho. Vamos ver que a gente descobre quais são. E, ó, já tô aqui, hein? Já tô aqui, hein? A gente vai pro level quatro, hein? Tô indo aí. Eu tava... Eu tava alimentando meus filhos, que eles tavam com fome. Como assim, alimentando seus filhos? Alimentando meus filhos, pô. Tô esperando, hein? Tô com fome. Ué, cadê vocês? Ele tá em alguma jaula. Ele tá aqui. Jaula. Ele tá em alguma jaula. Jaula. Que? Ele tá na cabinezinha. Na cabinezinha. Olha, vocês tomam cuidadinho aí. Ai, eu tô ansiosa. Tá ansiosa pra testar? O Monteiro vai ficar colocando os Goku dele ali só pra estragar os prazeres. Ah, eu queria colocar Goku, Monteiro. Mudou de mapa. Eita, poxa. Como que funciona isso aqui? É aqui, ó. Eita. Eita. Nossa, não dá pra colocar lá em cima, só aqui. Ih, ela já colocou. Coloquei, ué. Não era? Ai, por que? Nossa, poxa. Nossa, poxa, moleca. Que isso que ele tá... Amor, dá 55 de dano, ó. Ah, cita, venha. O Laurinha já tá na frente, já. Gente, sangue de Jesus. Vou colocar meu Blade Blade aqui do lado. Ah, não. Os dedos vão tá, porque o meu só vai atacar de novo se vocês vão sentar o fialco neles aí. Mano, o da Laura... Ah, para de chorar. O da Laura é muito OP, irmão. Mano, ele... Você viu? Ele atravessa a goela do cara com... Qual é? A espada? Olha lá ela batendo com a espadinha. Agora ela não rodopia. Tem que upar ela pra ela rodopiar. É... Aham. Será que eu coloco o Levi aqui pra ver como é, amor? Coloca. Coloca do ladinho dele. Caramba, mapa novo, coisa nova. Ô, coisa bonita. Olha o Levi. Olha lá. Que da roxa? Que isso? Ele usa o propulsor. Ele dá 30 de dano. É, eu não acho que talvez seja tão bom assim. Será? Bom, não sei. Preciso dar upgrade. O Monterim nem ataca. Ah, fica aí expectando atacar. Fica aí expectando. Vou deixar os Goku ali só pra ele. Nossa, velho. Tô com 300 pontos, mano. Aí, ó. Já coloquei a bicha pra rodar. Mano, rodou. Olha... Agora eu tô tendo que brigar com a Laura. O Monterim já ficou pra trás. É, Monterim. Tá valentinada, hein, irmão? Relaxa. Vai dar a volta por cima. Cara, pra colocar ele é 450. É carinho, carinho. É carinho. É grana, é grana. Roda, roda, roda. Só roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda. Mano, você viu que ele tira a espada do livro de magia dele e enfia na guela e... Mano, mano, olha o detalhe que eles fizeram pro negócio. Mano, criadores disso aqui, tipo assim... Faz parabéns. Não, eles colocaram até o símbolo da tropa dos exploradores atrás do Levi. Tu viu, amor? Eu vi. Ele ficou picotando... Olha lá. Olha lá. Tá puxa, moleque. O Monterim não vai nem sair do lugar, mas... Tá puxa. Puxa. Mano, olha isso, velho. Você que pensa, Joãozinho. Mano... Ah! E esse ataque do Levi? Muito louco. Muito louco. Mano, que da hora, irmãozinho. Deixa eu... Ó. Não, mano. Pior que pra mim é ficar tenso até de conseguir dinheiro. Pior, né? Sim. Fica no mato, não consigo dinheiro. Ah. Pois é, né? A vida é dura estar no meu lugar. A vida pode ser dura às vezes. Cupei mais uma, o Levi. Vamos ver. Eu acho que esse é o especial dele. Ele só vai dando mais dano. Entendi. Mas tá dando um danão, viu? Não queria falar nada não, mas... Tá. Laurinha tá danosa. Caraca, mano. Eu comecei a dar dano agora. E pouco. Caraca. A gente tá... Com essas diquinhas que a gente teve, a gente já tá, tipo assim, mano, passando os negócios com uma tranquilidade. Uhum. Não. E outra coisa. Eu acho que a gente ter entendido um pouco mais do jogo também abriu um pouco a nossa noção, né? Sim. Tipo, isso daqui, segundo que ele me explicou, isso daqui que a gente tá fazendo é um pouco errado. Do quê? Porque o certo era a gente espalhar os personagens. A gente tá colocando tudo no começo. Ah, é. A gente coloca tudo aqui, né? Verdade. É, porque ele falou que tem uns personagens... Não agora, né? Mas mais pra frente vão ter alguns que correm. E aí, tipo assim, eles vão... Ah... Eles vão tomar menos dano. Sim, sim. Mano, o Monteirinho... A Lana já abriu o dobro em cima do Monteiro. Tá tenso, mano. Se você cair de mim aí, eu não tenho personagem que ataca no chão, não, pô. Tenho, mas tira... Tira um cotoco de dano. Olha, nem... Ai, nem... Nem gira. A Blade Blade aqui tira um monte. É, queria ter a Blade Blade. Mano, eu gostei do Levi. Olha lá, o barulhinho dele é muito massa. Olha lá. Eu quero ele. É, porque é o barulhinho de equipamento que eles usam, né? É, eu acho que é o... Impulsor, propulsor, alguma coisa assim que eles falam. Eu acho. Eu nem coloquei o que eu queria colocar. Vou colocar aqui pra testar. Qual? O Katsu. Coloquei. O Tatsu. Falei até o nome errado. Ele aparentemente só tem dois levels? Será que ele upa, tipo, sei lá, faz algum negócio a mais? Ah, não, tem mais um levelzinho. Cara, amor, você tem noção que nenhum saiu aqui dessa frente? Não, estão ali ainda. E a gente já tá indo pra onda, tipo, 11 daqui a pouco, 11. Acabamos de chegar na 11. O que passou, tu viu? Nós estamos dando noz, hein, ó. Ah, é que não tem como passar da braba, né? Ah, eu não fiquei tão atrás. Não, não ficou, não. Olha o meu! Meu, tá explodindo ali o meu Tatsu. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, é verdade. Eita, poxa. Agora o que que ele faz? Tá pegando fogo, navegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Ai, meu Deus. Mata. Vamos, rapaz. Amor, olha da onde vem o meu Levi. Olha lá, lá de trás. Não, eu tô vendo, mano. O segundo Levi ali atrás. O Monteiro tá ficando no chinelo. O Goku colocam os Goku ali. Mano, eles não tão conseguindo nem passar, velho. É muito dano. Nossa, tá muito dano, mano. Caramba. Não, pra piorar, colocaram o Goku ali ainda. De quem é esse Goku, mano? É meu. Ah, mano, é da Laura, velho. É meu? Ela já tem uns treca ali. Vou colocar mais um aqui, ó. Não tem mais o que colocar. Não tem como colocar o personagem ali perto. Eu quero ver meu táxi atacando, mano. Dá pra gente vender esses daqui da frente. Ah, vou vender é nada. Vai ficar aí roda. Vendi, pô. Vendi. Cara, é um dano absurdo. Tô impactada. Nossa, eu tô com 3 mil de money aqui. Sei nem o que que eu gasto. Doa pra eu aí. Vou colocar um Beyblade aqui atrás, ó. Ah, não. Beyblade, não. Mano, os bichos não passaram dali, velho. Não fez nem a curva, mano. Não, não foi a turma. A gente fez a fortaleza do... É, mano. É um combo muito forte, tio. Olha, eu coloquei ele ali atrás e ela conseguiu alcançar, ó. Mãe, papai do céu. Toma, toma, toma. É muito efeito no mozó, hein. Ah, eu não fico olhando por muito tempo, então, não. Mano, os bichos nem conseguem sair do rolê. Vou colocar outra aqui atrás, ó. Vai, gira, minha filha. Meu Deus do céu, só tá branco aqui o negócio, ó. Errou. Eu vou conseguir abrir o dobro do Monteiro, será? Acho que não. Acho que o dobro não. Acho que o dobro ainda é um sonho muito distante. Mas, cara, 20k de dano a mais do que o Monteiro é coisa, hein. Eu vou jogar. Vocês vão ver. Amanhã eu vou estar com o personagem que vai dar mil de dano. Eu tô vendo o Monteiro não dormir mais, não fazer... Amor, ele vai te passar, amor? Ah, ele vai me passar, essa lazarenta aí. Laurinho está resistindo firme. Ó o mini-chefe. Ó lá ele correndo rapidão, tá vendo? Ó lá, ele gosta de fogo. Não dá nem pra ver ele. Não, já era. Laurinho ainda conseguiu ficar em segunda. Nossa, por mil e pouquinho. Eu rei meu nome. Eu rei meu nome. Por mil e pouquinho. Carambolas, carambolas. Meu amigo, o negócio tá ficando louco. Já, já vamos tá terminando a saga do Goku. Eu acho que eu posso... Saga do Dragon Ball. E, cara... Mano, tô surpreso, velho. Tô surpreso. Você sabia que era bom, mas acho que você não esperava tanto, né? Então, não... Não, não esperava tanto. O Baby Level 8, hein, galerinha? Nossa... Ô Free Fire. Eu não consegui nem missão. Não consegui nem missão. Mas tá bom, tá bom. É o que tá valendo. Rapaziada, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Mano, se gostou, deixa aquele like, meu parceiro. Fortalece a firma. Se inscreve no canal. Rapaziadinha, é isso, mano. Espero que estejam curtindo aí os vídeos de Roblox. E tamo junto. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um fortíssimo abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E... Roblox.